Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui Os Vingadores nº 2, continuando a história de Jason Aaron e Ed McGuinness à frente dos personagens. Na última edição a gente viu que o Capitão, Thor e o Homem de Ferro estavam se reunindo no bar, conversando com a Toca, aí começa a... Doutor Estranho e Pantera Negra estavam investigando o subterrâneo e começam a cair com os celestiais do céu, mortos, né? E a Capitã Marvel intervém e aqui o motoqueiro fantasma, o motorista fantasma, lutando contra essas criaturas, vai e se encontra com a Mulher Hulk. Só que aqui nessa edição, aqui a gente vê que são os responsáveis, são os celestiais do Heavy Metal, né? Aqui é o Celestial do Death Metal. Aí esses Vingadores estão ficando mais burros, né? Porque assim, o cara encontra o Celestial, aí vai o Homem de Ferro falando um monte de merda, né? Aí ele vai e fala... Aí o Homem de Ferro tá tudo engraçadinho também, né? Aqui, quando ele fala, fala assim... Esse parece um plano tão bom quanto qualquer outro, quanto mais analisa a armadura dessas coisas, mais sei como o Clapton se sentiu quando ouviu o Hendrix pela primeira vez. Fazendo a alusão, né? Quando o Clapton, Eric Clapton, viu o Jimmy Hendrix ao vivo e se achou merda. Não tocou por uma guitarra por um mês. Mas tipo assim, vocês não deveriam estar fazendo uma telemetria aí, tentando descobrir a energia deles, não, né? Vocês lançam um monte de míssil, o Capitão América voa que nem um doido pra cima do Celestial aqui, né? E o Thor mandando raio e levando porrada. Ou seja, esses Vingadores estão mais idiotas, né? Estão mais imbecis, estão mais engraçadinhos e mais imbecis também, né? Aí aqui, uma mulher Hulk luta contra essas criaturas, ou seja... Isso aqui... Isso... 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 E aí só disparam e nada acontece, né? Você tá vendo aqui que eles agem de uma maneira totalmente idiota. Se fosse na época da Operação Tempestade Galáctica... Galáctica... Não existia um negócio desse. Ou seja, essa influência de filme, velho, no Jimmy tá começando a incomodar pra caramba. Quando era só a formação, beleza. Você até aturava, mas os personagens tinham personalidades próprias. Eles eram inteligentes, como na fase Rickman, apesar dos seus defeitos, na fase Wade também. Só que aqui, bicho... O Aaron, ele vai full retarded, né? Full retarded e manda os caras atacarem os Celestiais. Aí, pronto. Enfim, tem um narrador misterioso, né? Que não é nada de misterioso. Ainda descobre a identidade dele, fica evidente em meio à leitura. E, tipo... Eu não li nada da mulher Hulk antes, mas ela fica selvagem assim agora. A graça da Jennifer Waters é que ela é uma mulher Hulk que mantinha a personalidade dela. Uma personagem muito cativante. Uma das melhores personagens da Marvel. E, agora, o Jason Aaron resolve deixar ela assim. Não sei se isso aconteceu, né? Nas histórias anteriores, mas... Fica aí o registro. Aí, é revelado que quem tá por trás dos Celestiais do Heavy Metal é o Loki, né? Trazendo eles, porque... Algo que Odin fez no passado, que foi mostrando aquele especial Marvel Legado. Aqui, a gente tem o Continua, né? Os dois lutam... Assim, eles não lutam. Eles lutam contra os insetos. Aí, assim, é tudo uma desculpa pra se reunir com os Vingadores, ok? Eles vão pro fundo da terra... Bá, bá, bá... Aí, aqui, o Loki para as agressões estúpidas dos Vingadores, que não tem efeito nenhum, né? E termina o Capitão América lançando o escudo de dentro do globo. Ele consegue lançar em cima do Loki, pegando na granada. Essa parte ficou muito confusa. O Ed Maguinhos não é um desenho extra ruim, eu não acho. Mas essa narrativa dele ficou uma bosta. Ele aqui joga o... Olha como o cara joga o escudo, parece que ele tá dando um tapa, né? Ele parece que ele tá dando um tapa. Em seguida, a granada que tá flutuando na frente do Loki vai e consegue passar energia e bate. E aí, todo mundo some. Inclusive, dois, três Celestiais de pelo menos uns 500 metros de altura. Enfim, aí a mulher Hulk se encontra aqui com o Moto K, Fantasma, Pantera e o Doutor Estranho, né? Capitão América vai pro sol. Assim, velho, tá divertido, né? Quer dizer, não tá divertido, tá ok. Não tá bonzinho, certo? Aqui, pronto, o Loki se junta com... Aí tem mais Celestial, né? Aqui é do Death Metal, esse é do Thresh Metal e esse aqui do Black Metal. Aí se reúne com o Celestial do... É... Sei lá, do Doom Metal e esse aqui é do... Do... Do Gothic Metal, certo? Não, Gothic não. Sei lá, é do... Green Core. Enfim, do... É, do Green Core, né? Aí, pronto, eles se reúnem. História bem simples, bem bobinha. Tem um diálogo aqui, o Loki perde a vida com o Capitão por causa dos feitos de Odin. Certo? Aí, pronto. Aí aqui já é a arte do... Ahn... Pepe Reyes. Pepe Reyes fazendo um bom trabalho, né? Muito bom trabalho. Né? Os Vingadores se reúnem, naquele jeito engraçadinho também. Ninguém sabe o que é telemetria, mas... Ninguém quer pesquisar sobre os Celestiais. Certo? Ou seja, tá bem pasteurizado. Bem... Bem... Bem pasteur... Ah, desculpa. Papai Pro Reyes, né? Paco Medina. Falha minha. Certo? Tá bem pasteurizado. Essa influência dos filmes, não tô gostando nem um pouco. O Jason Werner aqui parece que tá escrevendo com a bunda. Né? Uma história banal e tá okzinha. Se fosse um gibi custando R$6,50, daria pra perdoar. Aqui propaganda do gibi do Homem-Aranha. Capa variante. A edição tá ótima. A edição tá excelente. Agora por R$10,00 isso aqui. Certo? Eu tô não sou demente. Provavelmente vou comprar a edição seguinte. Não sei se vou continuar comprando. Concordam? Discordam? Diga o que estão achando desse começo da fase dos Vingadores do Aaron. Se inscrevam no canal. Apertem o sininho pra notificações. Obrigado a todos e... Saudações.